Abertura Tu és grande como o céu Estou contigo até ao fim Luta e vence por nós E a minha voz grita por ti Águas santas, águas santas Até o meu coração até morrer Valentia, bravura e vitória Águas santas, o clube que Deus fez Quem te ama que entende Como é grande o teu louvor Vermelho e preto é meu sangue Enaltece o teu amor Águas santas, águas santas Até o meu coração até morrer Valentia, bravura e vitória Águas santas, o clube que Deus fez Às crianças das magias Vida cheia de emoções Lutamos todos os dias Parecemos campeões Águas santas, águas santas Até o meu coração até morrer Valentia, bravura e vitória Águas santas, o clube que Deus fez Águas santas, águas santas Até o meu coração até morrer Valentia, bravura e vitória Águas santas, o clube que Deus fez Valentia, bravura e vitória Águas santas Águas santas Águas santas, o clube que Deus fez Obrigado.